A Defesa Civil de Campinas fez um alerta à população para as altas temperaturas até o próximo domingo, dia 24 de setembro. Aí já vai ter virado de estação, já vai ser primavera e o calorão só vai continuar e aumentar. De acordo com o Cepagre da Unicamp, as temperaturas se mantêm relativamente estáveis até quinta-feira. A gente viu aqui 34 graus, 35 graus e podem subir ainda mais entre sexta e o final de semana só reforçando para você. E para entender os motivos para tanto calor, eu converso agora com o Bruno Baini, ele é meteorologista do Cepagre da Unicamp. Muito bom dia Bruno pela sua presença aqui no Edição Manhã e vamos entender o que explica tanto calor. Bruno, bom dia mais uma vez. Bom dia Juliana, bom dia a todos que estão acompanhando o programa. De fato, são temperaturas bastante elevadas e o alerta da Defesa Civil é bastante preciso e importante. As ondas de calor estão dentro dos fenômenos meteorológicos e climáticos que mais ocasionam mortes no mundo. Então é necessário bastante atenção com relação à saúde e ao bem-estar não só humano como também animal. E qual que é a explicação, hein Bruno, dos especialistas para esse calor? A gente tem uma massa de ar que está estacionada aqui na nossa região, no nosso país. O que que ocorre para a gente tentar entender esse calorão no fim de inverno? Ou é um calorão comum? Porque eu não estou lembrado, hein, de passar tanto calor assim no fim do inverno. Na verdade até, bom, em termos assim mais técnicos, na meteorologia a gente já considera setembro todo como já parte da primavera meteorológica. Porque setembro já tem características de temperaturas de chuva bem diferentes de junho, julho e agosto, né? As temperaturas nesse trimestre são mais baixas, menos chuvas. E é uma época propensa, setembro, outubro, é uma época bastante propensa para a gente ter essas ondas de calor. Inclusive não é raro que a gente tenha as maiores temperaturas do ano, em termos de máximas diárias, nesse período. No verão, embora os meses tenham temperaturas médias as mais elevadas do ano, né, ali dezembro, janeiro e fevereiro, a gente tem uma condição de nebulosidade, chuvas mais recorrentes que impedem, limitam, né, que as temperaturas subam tanto no dia a ponto de ter ali o recorde anual das temperaturas. Mas setembro, outubro, a gente ainda tem sequências de dias aí com menor nebulosidade, né? E isso favorece, então, porque as temperaturas subam bastante. Por exemplo, a maior temperatura que o CEPAG tem em quase 35 anos foi o começo de outubro. E outras também ali, esse período final de setembro, começo de outubro. Para essa semana em particular, o que está acontecendo é o que a gente chama de um bloqueio atmosférico. É um sistema de alta pressão em médios e altos níveis da troposfera, aí, acima de 5, 10 quilômetros de altitude, que impede que as frentes frias avancem pelo país. Vai ter frentes frias que vão chegar até o Rio Grande do Sul, partes do sul do país, mas não vão conseguir avançar por conta desse bloqueio, elas vão seguir o Oceano Atlântico. E, além disso, esse bloqueio, então, ele torna persistente as condições de tempo e intensifica, né, as condições de tempo nessa região que ele está influenciando. Então, boa parte do centro, centro-oeste, sudeste do país, principalmente, né, parte do sul também, essa tendência, então, de tempo persistente vai agravar o quadro das temperaturas. Elas vão subir gradativamente, especialmente ali entre sexta-feira e domingo. Essa onda de calor, então, e quando a gente traz para a nossa região aqui, né, de Campinas, até também de Piracicaba, ela deve, então, ir até o final de semana ou deve seguir aí para esse comecinho de primavera, Bruno? O pico dela está previsto para ocorrer no final de semana, especialmente no domingo. A gente pode ter temperaturas aí, então, de 38 graus Celsius aqui para Campinas. Pode ser que algumas outras localidades que tendem a ser mais quentes cheguem perto aí dos 40 graus Celsius. São temperaturas bem acima da média, né, para esse período. Cerca de 10 graus, né, as máximas, acima do valor de referência, que é a climatologia. E pode ser que ela se prolongue, né, as temperaturas mais elevadas, provavelmente não tão elevadas, mas ainda assim, nessa faixa aí acima de 32, 34 graus, no começo da próxima semana. A gente tem uma incerteza um pouquinho maior, mas a tendência é que vai amenizar mesmo, mas no final de setembro, começo de outubro, para deixar de ser, assim, esse calorão tão intenso. E junto com esse calorão intenso, também tem possibilidade de chuva mais forte, de temporais ou não? Vamos ficar só com o calorão mesmo? Em princípio, para hoje, a gente ainda tem condição, né, a gente tem ainda uma boa disponibilidade de umidade na atmosfera, e a gente tem os mecanismos para desenvolvimento das nuvens. Então, essas nuvens, elas conseguem se desenvolver a ponto de ocasionar a precipitação, pode até ser uma chuva localmente intensa aí, com algumas descargas elétricas, mas de forma mais isolada. Para os próximos dias, essas condições não devem persistir, então a gente tem expectativa de tempo mais firme até o domingo ou segunda-feira. Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas suas explicações, por aceitar mais uma vez estar aqui com a gente ao vivo, e explicando, né, o motivo de tanto calor. Muito obrigada e um ótimo dia para você. Se hidrate bastante. Disponha. Bom dia a todos aí. Ótimo dia. Espalha, gente, essas informações aí também no seu grupo. Você pode rever, inclusive, também no nosso YouTube, essas informações. E lembrando, né, falamos desse alerta da defesa civil, falamos da questão da baixa umidade, é claro que você tem que respeitar ali esses horários de sol mais intenso, evita ficar no sol, se você puder, das 10 até as 4 da tarde, procura sombra, isso vale também para os seus animais de estimação, para o seu pet, para o seu cachorrinho, naquele passeio diário, é bom ter essa atenção também com eles, e muita hidratação, né, o Bruno bem trouxe aí para a gente, a tendência é que tenha uma chuvinha ou outra hoje ainda, mas os próximos dias devem ser de fato de bastante calor, calor ainda mais intenso, vamos também ter uma atenção especial com a nossa saúde, especialmente com as crianças e com os idosos. 32. ınız sloganies. 35.